Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal Chetrizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Cory explodiu a igreja de Alexandre e depois foi julgado do Rui Station. Bom, bora ver esse vídeo aqui naquele mês que eu deixei pra vocês verem as reações e bora ver exatamente o que o Cory fez. Eu sei que ele explodiu, tá, mas o que que levou a ele a ter esse pensamento, como eu posso dizer, herégico contra a igreja de Alexandre dentro do Minecraft, amém? Que que é isso? Bora ver esse vídeo aí pra ver essa parada e entender melhor, beleza? Com certeza. Então vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreve no canal, ativa o sininho se você é novo ou novo no canal e sejam bem-vindos. Ai que delícia! E rei e tesapoderosa Black Sharks aqui, pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pra o que interessa, direto ou pro react, é claro, depois da vinheta, valeu-a! ALEXANDRE MARIANDA! ALEXANDRE MARIANDA! ALEXANDRE MARIANDA! ALEXANDRE MARIANDA! Você me permite matar o Rafa? Eu não permito na Casa Sagrada, fora daqui pra você que quiser. Fora daqui, estamos em Casa Sagrada, Rafa. Mano, ele botou a música do Michael Jackson mesmo de fundo? Meu! Ah, assustou, né? O cara... Assustou, né? Beleza, pra ele trazer aqui. Eu tô atrás do pastor, porque se você matar o pastor, a coisa ruim vai se absorver. Iiii, rapaz... Eu vou começar agora a missa, Alexandre, cara. Opa! Tira a sua armadura, por favor. Rafael de Paulo... Começou a bagunça. Quem foi? Tira a sua armadura, tira a sua armadura. Eu não posso, eu não tenho lugar de inventário. Então, cria lugar de inventário. Joga pra alguém. Ainda, aqui, ó, só de improviso, ó. Os aqui só de improviso, né? Ah, muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Eu vou colocar a bolsa de tinta. Silex. E vocês tão roubando. O que que tá roubando, velho? É você. Oxi. Rafa, você tá roubando doação dos fiéis. Ih, rapaz... Eu coloquei de volta, era só pra ver se tava boa a doação. Não interessa. Bota a mão na colheita. Irmão, olha. Não, não toca a palavra. A minha molhou na chuva. A minha molhou na chuva. É só a molhou na chuva, então você vai tomar uma flechada. Rapaz, mas tem muita palavra que molha na chuva. É verdade. Então... Deixa eu pegar a palavra de Santo Agostinho. Me dá a palavra, velho. Pera aí, você chamou o Alexandre de quê? Aqui. Santo... Santo... Santo o quê? Santo mijo. Mano... Cara, você acabou de chamar o Alexandre de mijo. Filho da mãe, bate nele. Não. Bate nele. Ô, Renan, se o mijo conserta tudo... Sacrifica ele. Boa coisa boa. Beleza, vou deixar passar essa, hein, mano. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Vem cá, vem cá, Gabs. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Ai, filho da mãe. Ei, caraca. Uma flechada na lata. Eita. Pronto. Virou zona. A missa nem começou ainda, ele já tá assim. Muito bem, vamos começar a missa. Estou aqui no altar, vamos lá. Vamos fazer agora, vamos dar início a nossa missa. É isso aí? Para que a gente possa... Supremo, motherfucker! Vamos começar a nossa missa. Entendi, entendi. Que isso, mano? Não queria dizer nada, mas isso prova que o Vagrant é melhor que o Guinness no PVP. Ih, é claro, todos aqui presentes estão participando da missa e o Guinness, até chegar na catedral, está participando pelo Ai Missa, nosso aplicativo de missas à distância. A missa de hoje, eu queria que vocês soubessem, meus irmãos, irmãos, que a missa de hoje é um milagre, porque é tudo... Amém, amém. Se não devolver isso aí, mano, deixa lá. Guarda aqui o negócio. Isso, eu vou colocar água na parada aqui. Tudo o ano colaborou para que a missa não acontecesse. O cara que faz o negócio e eu sofro por isso, velho. Tudo hoje colaborou para que a missa não acontecesse, não é verdade, senhor Guinness? Ô, caraca, lugarzinho... Guinness, por favor, venha aqui até o altar, por favor. Mas eu gostaria que você contasse aí para os seus irmãos fiéis qual é a sua condição hoje e o que aconteceu com você. Qual que é? Espera aí, mano. Fala aí, dá o testemunho. Falei aqui na minha missão. Ah, não dá, né? Vou colocar aqui, então. Passou um exorcismo desse menino aqui. Ah, eu tô de boa. Não, por quê, senhor Guinness? Você tirou meu ovo daqui, mano? Cadê meu ovo? Não viu? Se eu sou ovo, é só olhar para baixo, velho. Senhor Guinness, ponte para os fiéis, por favor, o que aconteceu com você hoje e por que você quase não participou. Ah, é simples, né, mano? Eu estava andando para lá, velho, para lá daquela região ali, ó, do restauro, sabe? Sim. Aí, do nada, mano, passou uma caravana ali de zumbi, mano, quase me atropelou. Você tem ideia disso? Ai, que sacanagem, é sério? É sério. Aí passou ali esse bolado, tinha até um zumbi montado numa galinha. Eu vi, eu vi, eu vi. Aí uma das galinhas meio que cagou na minha cabeça e eu fiquei gripado, velho. Que história é essa, bicho? Estou vivo, está bom. Fico feliz, senhoras e senhores. Tenho a toda... Tenho a melhor, está bom? Vamos ver quanto dano ele tomou. Caraca. Mano. Mas calma, calma, senhores, calma, peraí. Devo lembrar vocês o que aconteceu na semana passada. Alexandre veio até o Vale do Alexandre e falou que toda semana nós devíamos fazer um sacrifício em nome dele. Por favor, por gentileza, não se esqueçam disso. Verdade. Gabis acabou de servir como sacrifício para o Alexandre. Parabéns, Gabis. Estou satisfeito. Que absurdo. Por favor, diga, meu querido rei. Você me falou lá, junto com os outros coroinhas, que alguma coisa muito ruim estava acontecendo com você hoje. Qual que é o problema que está acontecendo com você hoje? Qual que é? Vocês querem que eu fale, mano? Sim, por favor. Tá, vou falar para vocês, então. Tá vendo? Vou falar da melhor forma possível aqui. Olha para a janela. Imagina que eu sou o meu emprego. Tá. Oxe, o seu emprego caiu de um prédio. Caraca, mano, que bad. Nossa. Quer dizer, mas assim, Gabis, eu devo te dizer uma coisa. Se você rezar muito para o Alexandre, você conseguirá um novo emprego em breve, porque o Alexandre não dá para você um fardo maior do que você pode carregar. É, eu não estou conseguindo nem um novo emprego para mim. Pó, claro. Com certeza. Olha por mim. Olha para mim aí. Homem! Coisa, tá? Você não pode ser guardião. Tudo bem, eu já aceitei meu cargo. Eu vou deixar o bagulho cair da catedral, vai ferrar o governo. É, você, a cacão amijada, por exemplo, você nem sabe onde é que está, né? Eu fiquei sabendo que os irmãos do bairro do Alexandre construíram um tribunal, é verdade? Não. Hã? É verdade. É verdade. Olha aí. Quem pode falar melhor a respeito é o vagrantino. Quem foi o grande arquiteto? Foi você ou o vagrantino? Hã? Responda quando o pai me fala com você. Eu vou aproveitar para contar uma parábola de quando houve o primeiro julgamento aqui no Vale do Alexandre. Você sabia que o primeiro tribunal do Vale do Alexandre foi Guinness contra Alexandre? Olha só. O que é isso, Corey? Senhor, pastor, exercício. O que é isso, cara? Eu vi uma coisa, mas eu vou deixar quieto. Quem viu, viu? Eu vi. O quê? Eu acho que eu vi também. Ah, não, mãe. É importante que a gente tenha ordem aqui no Vale do Alexandre. Por favor, ordem. A gente tem esse tribunal, mas é importante que a gente estabeleça uma hierarquia. Eu vou matar vocês dois. Espera aí. Hierarquia é ótima. Nossa, vem cá. Ai, ai, ai. Por que você está me atacando? É na festa, né? Não, não, não. É importante que a gente mantenha a hierarquia. Cara, sai do meu burro, mano. Meu, que bagunça. Caramba, sai do meu burro aí. É importante que a gente tenha, assim, um tribunal, mas a gente tem que estabelecer agora, nesse exato momento, quem vai ocupar cada cadeira daquele tribunal. Eu tenho que estabelecer um juiz e dois advogados. Eu sou o juiz. Eu sou o advogado. Vou ficar aqui do seu lado como juiz. Aqui é a casa sagrada, que nem o tribunal. Corre daqui, velho. Você percebeu aqui a mensagem divina? Corre! 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 Não, ele não vai fazer isso. Não, ele não vai fazer isso. Eu dei uma errada, Corre! Na moral, peraí, gente. Não mata o Corre. Não mata o Corre. Vamos ver se ele realmente vai. Vamos ver se ele realmente vai. Não, ele não vai fazer isso, não. Não, não faz isso, Corre. Não faz isso. Não, não, não dá pra ele. Não faz isso. Olha a construção, cara. Esses dois param, senão eu ponho aqui e explando tudo. Oi, pai. Ih, mano. Oi, tá bom, cara. Oi, tá bom, cara. Cor, Cor, dá pra mim essa TNT, Cor. Que isso? Eu tô com um pouco de medo. Gente, Marcelo, eu tô morrendo de medo. Pelo amor de Deus, larga essa TNT, cara. Ô, Renan, tá vendo isso aqui? Hã? Hã? Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Peraí, 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 peraí. Olha a minha placa de vídeo, mano. Deve... Ah, psss. E essa aqui do meu? Boa, boa. Ai, não! Mano! Por que você fez isso, mano? Mano! Ele explodiu a casa de Alexandre. Mano! Ai, que safadeza. Mano! Mano! Peraí, 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 peraí. Um segundo. Alexandre, se você estiver vendo, não é um ataque, tá? É... É uma forma de vangloriar. Mentira, é um ataque sim. Mano, hoje é dia de sol, Alexandre, mano. Teve que comemorar, velho. Cara, eu acho que a gente tem que levar isso aí a tribunal. Eu acho que... Ih, rapaz. Peraí, peraí, mas não ia ser o Cor? Cor, Cor, Cor. Ô, caraca, de novo. Não, Cor, Cor. Cor, Cor. Cor, Cor. Larga isso aí, Cor. Larga isso aí, Cor. Larga isso aí, Cor. Mano, o Cor tá louco. Cor, não faça isso com a sua vida, querido. Cor, não faça isso com a sua vida, querido. Esse cara aqui. Ó, animatrônico. Cor, Alexandre, Alexandre não quer que você passe... Não, não faz isso não, por favor. Eu não quero, não é da minha vontade, não. Meu Deus do céu, gente. Não, não, não faz isso, não. Cor, calma. Cor, calma. Cor, calma. Cor, calma. Não, pera, calma. Ó. Eu te dou frango. Te dou frango, pai. Eu te dou frango. Olha como é que ele tá conseguindo as coisas, entendeu? É assim, você tem que tomar TNT. Dá pro tio aqui a TNT. Dá pro tio, vai. Por favor. Tá bom. Dá pro tio a TNT. Obrigado, obrigado. Pastor, eu tenho uma questão. Qual é a questão, Rafael? O Cor iria ser o juiz, então quem vai julgar ele? Você. Vai lá, Rafael. Vai lá pra... Cori. Cori. Cori, 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 Cori. Vem cá, vem cá, vem cá. Sai, sai. Cori, Cori, Cori. Cori, Cori, Cori. Ó o seguinte, eu sou seu advogado. Eu sou o melhor advogado que tá aqui. Vai ter um cara ali que vai te julgar. Se você perder, você vai ser explodido e trancar fiado. Então só vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Esse aqui é o meu assistente. É o Harvey. Aperta a mão dele. Oi, Harvey. Isso aí. Agora vem cá. Eu fui cumprimentado isso. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem aqui no tribunal. Chega cedo pra gente causar uma boa impressão do juiz. Aham. Uma boa impressão? Isso é uma entrevista de emprego ou é um julgamento? Ó. Deixa eu te instruir. Deixa eu te instruir. Olha, eu tô com meu livro jurídico aqui. Você tá com uma flecha na bunda. Cori, vem cá, vem cá. Não importa o que o juiz disser, tá bom? Eu tô com o coração. Você não é culpado. Ih. A explosão quem fez foi... Não conta pra ele. Foi o Guinness. Se o juiz perguntar, foi o Guinness. Eu odeio. Se o juiz perguntar aí, como é que é? Oi, 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 oi. Estamos aqui, meritíssimo. Ah, tu... O que é isso? Levanta, levanta, levanta. Ai, desculpa, desculpa. Vai lá. Acho que tem até tribunal, moleque. Que da hora. Realmente. Eu sou novo nessa área, então gostaria de chamar alguém pra me ajudar. É, então eu vou chamar alguém. Eu posso te ajudar, meritíssimo. Está muito envolvido. Juiz. Muito envolvido. Caraca, maluco. Caraca, maluco. Caraca, maluco. Eu só queria um beijo, velho. Of course. Advogado, advogado, advogado. Advogado, Leonardo. Oi, poisão, poisão. Ai, caraca. É, mas e isso aqui na minha mão aqui? Isso aí? Cara, é o plano B? Tá, 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 tá. Ah... Ô, caraca. Eu sou novo nessa área. Juiz de teletransporte? Acabei de pôr um amiguinho ali sem querer. O que acontece? Eu gostaria de chamar alguém que está muito envolvido nas construções aqui das coisas do Alexandre. Quem? Porque eu acho que seria justo chamar essa pessoa. Quem? Pode vir, Guinness. Ah. Opa, falar também é fofo. Peraí, protesto. Protesto, meritíssimo. O anticristo... Quer dizer... Tá, isso aqui não é igreja. Protesto, meritíssimo. Mr. Guinness não faz a menor ideia de quem é Alexandre. É verdade a acusação que esse homem te faz? Ih... Por que que você desceu? Pô, não precisa sair daí. É verdade a acusação que esse homem faz? Olha, eu conheço... Eu conheço o Alexandre há 24 anos. 24... Eu não lembro de você, não. Pô... Peraí, como você conhece o Alexandre há 24 anos? Você esqueceu que eu sou irmão de Deus? Ih... Olha, olha, é verdade. Eu vi na documentação. Eu vi na documentação, é verdade. Droga. Ih, rapaz. Então, enfim, vamos lá. Advogado... Advogado... Fala, fala, fala. Agora? É agora? Não, ainda não. Ainda não. Faz o seguinte, tu tem um livro aí, né? Me dá o livro aí. Então, é... Juiz, poderia, por favor, retirar a raposa aqui de perto? Obrigado. Caraca. Poderia. Peraí, peraí. É o marsupial. Alguém pode me dar uma arma branca aí? Eita, caraca. Peraí, que eu vou lá na catedral e já volto. Calma aí. Silêncio no tribunal. Silêncio no tribunal. Mano, que tribunal zoeiro, gente. Eu agora estou encar... encargado. Encargado. Obrigado. Advogado Souzones Renan, te darei um tempinho para você defender. Peraí. Me dá um segundo. Meu Deus do céu. É sério, o Gabs está aqui do lado de fora, ele vai chamar um creeper e vai explodir tudo. Não! Oxe! Por quê? Gados do céu, não faz mais isso. Olha ali! Eu te darei o direito aí de três segundos para se defender. Muito obrigado. Fala aí. Três segundos. Passou já, passou. Que isso? Onde eu moro é, tipo, três dias. Bom, já que eu tenho apenas três dias para falar... Peraí que esse cara vai ter que ser banido. Esse cara vai ter que ser banido daqui, não é preciso. Que cara? O que eu estou fazendo aqui mesmo, mano? Eu estou aqui só existindo. Não, não, não. Você me ajudará na decisão porque você é irmão de Alexandre. Ai, ai, ai. Eu só quero dar o direito a esse senhor aqui de se defender primeiro. Senhor Meritíssimo e senhores do júri, eu queria... Só tem um ali, do júri. Do júri. Sai daqui. Eu vou te matar. Pode matar, pode matar, pode matar. Eu queria dizer que o meu cliente... Sem armas no tribunal, hein? Nossa, pode matar, viu? Porque, meu Deus do céu. O cara estragou o negócio aqui. Eu queria dizer que o meu cliente coelho das antigas é inocente. Por quê? E eu vou explicar por quê. Por quê? A acusação feita sobre ele é que ele explodiu a Catedral de Alexandre. E agora eu quero dizer para vocês que isso é uma grande farsa. É uma mentira. Isso é uma enorme mentira. O que é que é mentira? Deixa eu fazer... Exatamente. Fake news que espalharam no aplicativo Aemissa. E está sendo usado, inclusive, senhores do júri. Na verdade, senhor do júri. Para difamar o meu cliente coelho das antigas e, por isso, eu gostaria de chamar uma testemunha, senhor meritíssimo. Opa! É, tá. Espera aí, antes de você chamar, eu só quero falar que, assim, esse aplicativo está com muito bug, tá? Pode consertar depois, mas enfim. Mas eu não sou um desenvolvedor, senhor. Eu sou apenas um usuário meritíssimo. Não, problema seu. Você tem um culpado. Culpado. Eu... Do culpado. O culpado agora é o advogado? Como assim? Eu quero chamar uma testemunha meritíssimo. Chama? Eu quero chamar um dos fiéis presentes na cena do crime. Quem? Mr. Guinness. Ué? Mr. Guinness, eu tenho umas perguntas para você, senhor Mr. Guinness. Fala tudo. Qual que é? Deixa eu vir fazer uma pergunta. É verdade que você estava no culto de quarta-feira, dia 21 de agosto de 2019? E você dá que dia? Hoje. Tava, tava, tá. Vai no seu lugar, mano. Tá maluco? Caraca, ele bateu no juiz, mano. Você estava fazendo o quê, senhor Mr. Guinness? Eu estava colocando na placa escrito meu ovo de novo. Ah, entendi. E depois que a placa foi colocada, você fez o quê, senhor Mr. Guinness? Eu bati nela e tirei ela. Qual que era o motivo para você continuar na missa depois de quebrar a placa? Protesto, senhor. O acusado está em outro lugar. Ele não devia estar lá. Aqui é o lugar da defesa. Se comporta, pô. Você está aqui, sai. E aí, senhor Mr. Guinness, o quê que você estava fazendo na missa depois? Depois que explodiu? Não, depois que você tirou a placa do meu ovo. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Conseguiu. Acho que tem mais perguntas, né? Ei, o quê que você fez? Porque até hoje eu sei, até hoje eu sei, e aliás, senhor Mr. Guinness, eu queria trazer aqui uma prova. Estou trazendo aqui, nesses autos do documento aqui, a Bíblia Alexandre. Não, não, não. Espera aí. Calma aí. Eu só quero dizer que assim, a relação entre vocês não é de interesse pessoal não. Não interessa, senhor Melitíssimo, porque aqui, olha... Não interessa, senhor Melitíssimo. Aqui, da Bíblia Alexandre, esse rapaz, Mr. Guinness, é apontado como anticristo. Ih, rapaz. Ou seja, ele é contra o Alexandre. Ele nem deveria estar naquela catedral. Protesto, protesto. E o pior de tudo, deixa ele fazer uma pergunta. Ih, viozona de novo. Você está vendo essa linha? Você está fora da linha. Deixe-me lhe fazer uma pergunta, senhor Alfredo Paulo. Ih, senhor do júri. Você do júri. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Por que você acha que alguém que odeia Alexandre estava num culto de Alexandre no exato dia em que ela sofre um atentado terrorista? Hater. Porque foi você! Foi você que explodiu! Ele tem uma TNT no inventário. O meu cliente é inocente. Quem tem uma TNT no inventário? Redança Osones tem uma TNT no inventário. Não, não tem lá absolutamente nada. Eu passei no detector de metais antes de entrar aqui. Se a gente te matar e cair algo, o que acontece? Você morre. Mostre o que você escondeu. Senhor Guinness, é verdade ou não é verdade que você disparou a TNT no lugar de Corey e colocou a culpa no Corey? Claro que não, mano. Tá maluco? Peço para que desconsidere meu cliente como acusado e coloque no polo passivo Mr. Guinness. Tudo bem. Tudo bem. Ele pode até ser um anticristo, mas qual é a sua prova para ele ter realmente colocado a TNT? Essa é uma ótima pergunta, senhor. Meritíssimo. E eu gostaria de apenas alguns segundinhos para debater com o meu cliente sobre isso. Tudo bem? Com licença. Com licença. Eu já fui... Agora eu chamo o Renan Solzones para a banquetinha ali. Vai lá, vai lá. Renan Solzones. Ih, mano. É verdade que setembro chove? O quê? O quê? Olha, olha só. Ele tem uma TNT no inventário. Responda com sinceridade. Ele tem uma TNT no inventário. Sai de pé dele, cara. Que é um dia, mano. A gente pode conferir a TNT no inventário dele no aplicativo chamado iTribunal, que está passando exatamente na Twitch nesse exato momento. Tá bom? Eu não estou mentindo, moleque. Você está cumprindo os malignos com esse carinha aqui para explodir tudo o que vocês mesmos construíram. O que é uma grande burrice. Por que que você falou? Ha! Você fica quieto, Corey! Você é o primeiro juiz que sai do seu lugar. Ok, ok. Então é o seguinte. Eu acho que nós já reunimos coisas o suficiente para considerar o acusado inocente. Aê! Aê! Corey, filho da mãe! É... Mentira. Tá condenado. Sério? O quê? Vai! 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 Não! 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 Mais um vídeo aí do Ruiz Station trazendo a Missa Alexandrica para nós. Essa é a parte 2, tá bom? Eu estou seguindo aqui direitinho a playlist, tá bom? Então eu vou ver todos os vídeos da Missa Alexandrínica. Ou Alexandrica, eu não sei. Que está na playlist seguido ali, tá bom? Eu estou vendo nessa ordem. Ok, meu filho já está chorando lá fora né, Eu acho que ele está triste porque explodiu a igreja de Alexandrínica. Então não estou perdoando, não estou perdoando. Passou, passou. Eu perdoo. Está perdoado. Aham. Sei. Link do vídeo do Rui Station está na descrição Se vocês quiserem mais vídeos dele Que não seja a Missa Alexandrica Que eu já falei que está aí trazendo Se tiver outros vídeos interessantes aí que vocês querem que eu assista Só deixar nos comentários que eu assisto com vocês, tá bom? E de outros canais também, você já sabe como é que funciona aqui O esquema do canal Vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos Muito obrigado por ter me ajudado até aí Até a próxima e valeu Aleixandre Maria Aleixandre Maria Aaaaaaah